Um dos maiores problemas do século é o desafio de dormir bem. Existem diversas causas para isso e afetam diretamente a produtividade do dia. Por isso, amanhã, a partir das sete e meia da noite, a doutora Daniela Elias, médica neurologista, estará palestrando para toda a sociedade jataiense e tirando as dúvidas. A gente veio até o consultório entrevistá-la para começar tirando as nossas dúvidas e dos nossos telespectadores. Doutora Daniela, quando a insônia se torna de fato uma doença? A insônia se torna uma doença quando ela passa de três meses de ocorrência e altera diretamente a qualidade de vida e a produtividade da pessoa no trabalho, gerando uma sonolência, dificuldade de concentração e atenção e, mais tarde, problemas de memória. Existem tipos de insônia diferentes? Sim. Existe a insônia, que a gente fala aqui, é do início do sono, que a pessoa tem dificuldade para iniciar o sono. E existe a insônia de manutenção, que é aquela insônia que a pessoa dorme, mas fica acordando várias vezes à noite. E, às vezes, isso tudo vai interferir. A pessoa acorda já cansada e vai interferir em todo o trabalho dela, em toda a produtividade durante o dia. Como é que essa insônia se torna transitória e passa a ser crônica mesmo, vira uma doença? A insônia transitória, geralmente, ela é provocada por uma causa específica, às vezes, luto, perda de emprego, separação conjugal. E aí, até três meses, ela pode ser tratada como uma insônia transitória. Depois disso, ela já começa a afetar a vida da pessoa diretamente e passa a ser considerada como crônica. E dormir mal, ela traz algum fato mais agravante para a saúde? Pode ter consequências como um AVC, por exemplo? A insônia, quando ela se torna crônica, ela começa a alterar todo o metabolismo do corpo da pessoa. Então, ela pode... isso leva a alteração de neurotransmissores, de todo o sistema nervoso autônomo, para se aumentar a pressão, aumentando o risco de infarto, de AVC, sim. Todos esses assuntos serão abordados amanhã na palestra que acontece lá no SESC. Fora esse tipo de abordagem, esse tipo de dúvida que eu, inicialmente, já comecei a tirar. O que você vai tratar lá sobre o assunto? Bom, nós vamos tentar explicar de uma forma para todo mundo entender como funciona o sono, qual a importância do sono, outros distúrbios de sono, além da insônia. Distúrbios mais prevalentes também são os distúrbios respiratórios, que é o ronco, a apneia do sono, pesadelos, os transtornos de sono na infância, que alteram diretamente o aprendizado. Hoje, muitos distúrbios de aprendizado e de hiperatividade estão relacionados a noites mal dormidas das crianças. Doutora, e o principal? Tem cura? Tem, tem, tem. Tudo tem tratamento. Insônia tem tratamento. Apneia tem tratamento. Ronco tem tratamento. Basta ser identificada a causa para poder tratar. Tá bom, então. Obrigada pelas suas informações. Esse foi só um pequeno aperitivo, né, para você se interessou pelo assunto. Está comparecendo amanhã lá no Sesc, no Auditório do Sesc, a partir das sete e meia da noite. O tema é o desafio do sono. E fica aí um convite para todo mundo. A gente volta com você ao estúdio, Léo Carvalho. A gente volta com você ao estúdio, Léo Carvalho.